Alô galera do Brasil, eu estou aqui em Puno no Peru, uma mamãezinha, como vocês podem ver, todo o corpo dela, o look dela, isso é uma roupa tradicional, são as famosas patiamãs, antiga, isso aqui é muito antigo, tradição, um beijo Brasil, aqui eu estou falando com a senhorita Rê, graças, sim, muitas graças.